Agora, você entrou pro Rebeldes, essa novelinha maravilhosa, incrível. Que divertiu a turma toda. Agora, de verdade, foi um surto de novos talentos, e também de mononucleose, mas eram jovens que foram alavancados pro sucesso. É. Eu tenho algumas curiosidades sobre a novela Rebeldes e eu gostaria de tirar agora... A vela Rebeldes? Não era novelinha? Não, você falou A Vela Rebeldes. Eu não tenho uma de céu da boca há muito tempo. Eu quero tirar as minhas dúvidas sobre a grande novelinha Rebeldes no quadro... Ui, ele é Rebelde. A Vela Rebeldes Chá e Suede, eu vou lhe fazer perguntas, você vira pra lá. Se você tiver interesse em responder, você aperta a campainha e vira pra cá e responde. Tá. Mas aí você vira pra lá... E se você tiver interesse em responder, você toca a campainha e responde. Pra lá. Ah, pra lá. Tá, tá, tá. Eu achei que era pro público. Não, não. Tá, tá, tá. Bora. Bora, bora, bora. Ah, primeiro pra lá. É. Tá. Tá. Bora. Na novelinha Rebelde, quem cantava melhor? Quem sempre fazia playback? Vou brincar com coisa séria. Quem sempre fazia playback? Quem pegou quem? Quem pegou quem? Tu já pegou lua? Não. Tá. Bel pegou lua, que pegou o Mikael enquanto te pegava. Quem na novelinha Rebelde você amou de verdade? Já sabemos que não foi de verdade. Já sabemos que não foi de verdade. Alguém ali era amigo de verdade? Ah, sim, sim. Sim, virou. Sim, sim. Mas virou rápido de volta. Tá tudo certo. A gente entendeu. De qual integrante da novelinha Rebelde você seria fiador de um apartamento? Quem tinha ouvido absoluto? Piro absoluto, ok. Quem você tem vontade de encontrar hoje em dia e falar É, o jogo virou babaca. Vou te dar mais um tempinho pra essa. Eu acho que não, hein. Acho que não. Você só escolheu pergunta difícil. Tá bom. Ganhava mais na Record ou na Globo? Na Globo. Quanto ganhava na Record? Muito obrigada! Ainda pode vir pra cá, Shai. Tá borrado? Ah, qualquer uma das perguntas ia acabar com a minha amizade com ele. Não, mas a gente viu ali que nem existia. A gente conseguiu entender o que acontecia. Agora, você também na Record fez uma participação na novela bíblica, na série bíblica Milagre de Jesus. Fiz. Você fazia Gerson. Gerson. Onde que ele tá na Bíblia? É que eu nunca vi esse Gerson. Gerson, ele tá na Bíblia, mas sem o nome Gerson. É só o homem da mão ressequida. Ele aparece como... Ressecada. Ressequida. Ele era só o homem da mão ressecada? Ressequida. Ressequida. O que é ressequida, Shai? Tenha essa palavra. Juro pra você. Eu juro pra você. Ressequida, Shai. Eu contestei tantas vezes isso aí na época. Ressequida. Mas ele fazia o que então? Minha mão está ressequida. Toma esse creme. Toma esse... Como é que era essa... Não, ele foi uma das pessoas que Jesus curou durante o ministério dele. E era o homem da mão ressequida. Ele curou as mãos? É. Aí inventaram toda uma história pregressa pra Gerson. Que era? Você sabe como são essas novelas, né? Eu não vejo. Não vejo nem agora. Eu vou ver a recorde. Eu vou ver a recorde. Só não.